Bom, né? Aí eu faço o posto respondendo a lei, né? Na Inglaterra, tudo com o papel, vou responder Porque você não faz tudo, né? Então, é o seguinte Serenata, assim, só de um lado, é chato Voz, violão, parece maldição da raiva má Então, estão gostando, né? Canção pra dormir? Vocês cantam comigo? Sim Agora se desafinar, vocês podem, tá? Não, vamos desafinar Quando não te amaram, eu quis Quando todas as minhas desesperadas Quando tive coragem de querer Quando chegou a carta, eu vi Quando houve trinta e dancei Quando o olho brilhou, entendi Quando criei a arte, o rei Quando me chamou, eu vi Quando veio por mim, eu estava aqui Quando me achou que eu me perdi Quando vi você, minha paz esconder Essa parte é difícil Amar a Tizaias, Tizaias Tizaias, Tizaias 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 Quando me falifiquei, avancei Quando o olho brilhou, entendi Quando criei as mães, voei Quando me chamou, eu vim Quando veio por mim, estava aqui Quando lhe achei, me perdi Quanto que você me apaixonei Oh, amada, sonhei Saia, saia, aí Oh, amada, sonhei Saia, saia, saia Saia, 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 saia Oh, amada, sonhei Saia, saia, saia Saia, saia, saia Sous-ta-sous-ta-sous-tat Saia, 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 saia Saia, 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 saia Obrigado.